Olá amiguitos, hoje estamos aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai fazer o desafio da farinha 3 Só que dessa vez é um pouco diferente, até porque dessa vez a gente vai ter que fazer lá fora A gente vai ficar meio que assim, um atrás do outro e de olhos vendados com um prato aqui E vai ter que passar a farinha pra trás Veida, Veida, não conta spoilers Ué, tem que explicar pra eles como funciona, né? Vamos ver no vídeo Mas tem que explicar Não Então se vocês querem ver como ficou Roda a vinheta e bora pro vídeo Que agonia Pera aí Pera aí Vendado Leu, pode começar Vamos começar Vamos começar Pera aí Pera rodada Ai meu Deus Acabou já? Deu? Deu Eu virei tudo Meu Deus Tá bonitinho Nossa, velho Pelo amor de Deus, me diz que não tem no meu cabelo Tem no seu cabelo Ai, eu virei no meu cabelo Foi no nariz e tudo, meu Deus do céu Agora sou eu Ai, eu virei no meu cabelo Nossa senhora Que sacanagem Não vai chegar nada pro Thiago Que isso? Ai não Vira Eu senti o meu cabelo Ai meu Deus Eu não senti nada Olha isso, sujou Olha o meu estado Olha ali Olha o meu estado A Laura te sacaneou Ai meu Deus Chacoalha, velho Igual cachorrinha Olha isso Nas minhas costas Chacoalha igual cachorrinha Meu Deus Eu achei que eu era pior Chacoalha igual cachorrinha Vê Ah, o Thiago se deu bem Olha aí, ó Foi o que ganhou O Thiago ganhou Ah, não Pegou o olho, velho Cai Não, para Para Cara, eu tava de olho aberto Não exagero, Thiago Foi força do momento Não dá Eu, eu Então Tchau, amiguitos E olha só, pessoal Depois de quatro rodadas Foi assim que a gente ficou Eu fui a mais limpa daqui Ah, foi o teu pai Aham, sei Tá com a cara toda suja É Ele não tá tanto É Mas olha a roupa dele E de mais suja Fui eu que venci É, eu achei que era eu Mas a vez Ela tinha competição Tinha competição De quem ficava mais suja Ah, eu queria vencer Ah, sim Mas eu acabei vencendo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Com a ponta do nariz E deixe o seu like Com o dedão no pé Então Tchau Let it go Let it go Beijo, uma mosca Ah Não, cabelo não Ah, cabelo Ah Momentos finais Não Ai, meu cabelo Para, chega Eu vou me cobrar Por que ter jogado Meu amor Tem que jogar nele Se tá trilimpo Vai, vem Vem, Laurinha Simiga, Laurinha Não, eu vou me cobrar Não, eu vou me cobrar Não, eu vou me cobrar Ai, ai A verdade Afinal vale Vale sim Vai Não, vem Laura Joga nela mesmo Eu vendo Tá, tchau gente Tchau